Faço tudo o que preciso for Tem muito amor pra dar Você me conquistou, amor Você me conquistou Você me conquistou, amor Você me conquistou Te amar é ser feliz Meu coração quem diz Sei que Deus te fez pra mim Você é pavo de mel Pedacinho de céu Eu te quero só pra mim Eu te quero só pra mim Faço tudo o que preciso for Para conquistar o seu amor Faço tudo pra ganhar o seu olhar É, sua aquarela coloriu meu céu Sua poesia saiu do papel Você tem muito amor pra dar Você me conquistou, amor Você me conquistou, amor Você me conquistou, amor Você me conquistou Te amar é ser feliz Te amar é ser feliz Meu coração quem diz Sei que Deus te fez pra mim Você é pavo de mel Você é pavo de mel Pedacinho de mel Pedacinho de céu Eu te quero só pra mim Eu te quero só pra mim Eu te quero só pra mim Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Amém.